E esta noite no quadro Bem-Estar e Saúde nós vamos conversar sobre a hiperplasia prostática benigna com o doutor Carlos Eduardo da Silva, médico urologista da clínica CDTO. Doutor Carlos, boa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Doutor, o que é a hiperplasia prostática benigna? A hiperplasia prostática benigna é uma doença comum nos homens a partir dos 50 anos. Ela se caracteriza por um aumento progressivo da próstata, causando estreitamento da uretra e dificuldade de micção, atrapalhando bastante no convívio social desse paciente. Quais são os sintomas que os pacientes têm? Os sintomas basicamente são da dificuldade de micção. Então, um jato urinário, uma redução no calibro do jato urinário, da força do jato. Outros sintomas comuns também são o aumento da frequência urinária durante o dia e também durante a noite, uma sensação de que não tem esvaziado completamente a bexiga e, às vezes, até urgência miccional. São os principais sintomas que os homens apresentam. E o diagnóstico, doutor, como é feito? O diagnóstico dessa doença é clínico. Então, na conversa com o paciente no nosso consultório, ele nos relata esses sintomas e, aliado aos exames de PSA, que é um exame de sangue, o PSA é uma substância que a próstata produz, e juntamente com o exame de toque retal. Outros exames que podem ser feitos, que são exames secundários, é a ecografia da próstata para que a gente possa caracterizar e mensurar o tamanho da próstata, o volume da próstata. E o tratamento, doutor? Como é realizado? O tratamento da doença, inicialmente, é um tratamento medicamentoso. Então, geralmente, até 45% dos pacientes melhoram com o uso de medicamento que tenta melhorar o fluxo urinário, melhorar o esvaziamento da bexiga. Porém, alguns pacientes mantêm os sintomas ou até pioram, progridem com os sintomas, necessitando, então, do tratamento cirúrgico, que geralmente é dividido em duas partes. O tratamento cirúrgico menos invasivo, que é feito por videoendoscopia, se resseca essa parte da próstata que atrapalha o fluxo urinário, através de técnicas conhecidas como ressecção endoscópica de próstata convencional e a ressecção por laser também pode ser realizada. Já próstatas maiores, que 90 gramas, o tratamento, geralmente, é um tratamento cirúrgico convencional. Então, é feito um corte abdominal para retirada parcial da glândula. Bom, doutor Carlos, a hiperplasia prostática benigna é parecida com o câncer, tem alguma coisa a ver com o câncer de próstata? Quais são as diferenças, Doutor? Então, na verdade... O que é a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata? As diferenças? Na verdade, as doenças, as duas doenças cometem a mesma glândula, o mesmo órgão. Porém, a hiperplasia prostática benigna, conforme o próprio nome diz, ela não evolui para o câncer. São doenças diferentes. Os sintomas também são diferentes. O câncer de próstata se caracteriza por... ou por aumento progressivo do PSA detectado no sangue, ou por toque retal alterado. Presença de nódulos no toque retal, o que nos remete a fazer a biópsia de próstata para o diagnóstico anatom patológico da doença. Então, são doenças que caminham de forma diferente, com tratamento diferente também. Então, não existe relação causal entre hiperplasia prostática e câncer de próstata. São doenças diferentes. Agora, a partir dos 45 anos de idade, tanto a hiperplasia prostática benigna, quanto o câncer de próstata, ele se manifesta com mais intensidade, é isso? Isso. Conforme se progride a idade, o risco de câncer de próstata aumenta. E a hiperplasia prostática, em até 50%, metade da população masculina acima de 60 anos, terão hiperplasia prostática benigna. Metade da... Metade da população acima dos 60 anos de idade, metade da população masculina acima dos 60 anos de idade, terão hiperplasia prostática benigna. É um percentual e tanto. É um percentual alto. Bom, doutor, nós conversamos aqui com o doutor Eduardo, doutor Carlos Eduardo da Silva, que é médico urologista da clínica SDTO. Quem tiver alguma dúvida, inclusive, pode entrar em contato com a clínica aqui em Araucária, doutor Carlos. Isso. Qualquer paciente que tiver... Qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre o assunto, entre em contato para que a gente possa acionar as dúvidas e ajudar da melhor forma possível. Ok. Doutor Carlos, muito obrigado pela participação. Obrigado, Carlos. Boa noite. E nós conversamos esta noite, então, aqui com o doutor Carlos Eduardo da Silva, médico urologista da clínica CDTO em Araucária, sobre hiperplasia prostática benigna. E desta maneira, nós vamos encerrando o Jornal Regional desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você uma boa noite. E nós voltamos amanhã, sábado, trazendo as principais notícias da semana e os fatos que marcaram o dia em nossa programação. Obrigado a todos e até amanhã. Agradecendo 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 a todos e amanhã. Agradecendo a todos e amanhã.